Olá pessoal, vou transplantar um ximpaco, polífero chineso, neste vaso aqui, agora final de inverno, é uma época boa para fazer isso, o transplante das colíferas, é uma época boa para fazer o transplante das colíferas, então vamos lá, vamos fazer o transplante aqui, o vídeo vai estar um pouquinho comprido, mas vou tentar fazer o máximo explicadinho possível, para os iniciantes aí entenderem, pessoal eu uso tela de parabólica, uma telinha de parabólica, para tampar o furinho aqui do vaso, o pessoal faz um anelzinho, bota por baixo do vaso, eu simplesmente amava ele assim e deu, esse vaso é um vaso até que ele é legal, apesar que não tem aqueles outros furinhos mais fino, para amarrar a planta, eu gosto de amarrar as minhas plantas, eu uso o arame de cobre, porque ele é mais, um pouquinho mais resistente, na hora de torcer ele não arrebenta tão fácil, então vou botar dois arames, para amarrar em quatro pontos de diferença a planta, um pouquinho grande né, então ela tem que ficar bem fixada, para ajudar na recuperação das novas raízes, porque quando você transplanta uma planta, você tira ela de um lugar que ela estava firme, fixa, e você vai colocar no novo substrato que está macio, mole, a planta ela é um ser fixo, ela tem que estar firme, ela tem que estar firme no lugar, para ela poder enraizar, então aqui está o chimpaco, ele já foi, essa planta foi aramada por mim, alguns três meses atrás, no começo do inverno e agora, como ela já está com a brotação bonita ó, ela brotou bastante, se recuperou bem, eu vou fazer o transplante, sendo que ela estava numa terra de floricultura, uma terra bem fina, uma lama, então agora ela vai para um substrato mais adequado para bonsai, então eu estou usando um substrato aqui que eu mesmo preparo para minhas plantas, é um substrato que eu uso 40% tijolo picado, ou telha picada, e eu uso 40% de areia, e uso 20% de terra vegetal, não é terra pessoal, terra de floricultura, aquela terra que vem com um esterco de galinha, que vem com um estrume, terra adubada, quer dizer, terra adubada não se coloca quando transplanta um bonsai, o bonsai que nem isso aqui que eu estou fazendo agora, eu estou tirando raízes da planta, eu estou tirando os por a boca dela, os dentes dela, ela não vai precisar de alimento já, ela não vai conseguir pegar alimentos, porque a planta ela absorve os nutrientes pelas pontas da raiz, então essas raízes grossas aqui, serve só para fixar ela no chão, toda planta ela se alimenta pelas raízes capilares, que são essas raízes fininhas, então eu vou tirar um bom tanto, porque senão não vai caber no vaso, essa planta tem um nebare bonito, então vamos colocar ela para ver como ela vai ficar, vou cortar aqui o máximo desnecessário de raiz, então não tem muito segredo, vejo pessoal fazendo vídeo, botando na internet, alguns chegam a dificultar, vamos dizer assim, a vida dos iniciantes na arte do bonsai, porque coloca muitas coisas que não é realmente necessária, por exemplo, em questão do substrato, no substrato aqui, várias pessoas já criticaram o jeito que eu faço, mas eu preservo pela saúde da planta, e o clima aqui no verão, ele é muito quente, então se eu fizer um substrato, por exemplo, igual é usado em Curitiba, no verão tem que molhar quatro vezes por dia a planta, então eu uso um substrato um pouco mais orgânico, e fazendo assim, ter mais umidade, umidade no verão, e consequentemente no inverno, não precisa ser feita tantas regras, não precisa molhar tanto, porque ele vai estar sempre molhado pelo fato de ser um substrato que segura mais umidade, né? Outra coisa, entre a relação entre caco de tijolo e telha, isso aí também eu acho um pouco assim, mito, um pouco fantasia, o pessoal dizer, ah, a telha é melhor, o que eles querem dizer? que o tijolo picado, ele vai com o tempo, ele vai se deteriorar, vai desmanchar, eu como trabalho na área da construção civil, como eu trabalho na área da construção civil, eu entendo um pouco de tijolo e um pouco de telha, a telha, ela é queimada numa temperatura um pouco mais alta, então ela vai ser mais dura, lógico, só que o tijolo, ele tem, tem bastante resistência também, o que que acontece? O tijolo, ele desmancha mais fácil, se ele pegar sol e chuva, ele vai, quando ele tiver molhado, ele vai inchar, quando ele secar e perder água, ele vai encolher, essa transformação de elasticidade que ele não tem, acaba fazendo com que ele se despedasse, mas ele estando num lugar, é, sempre úmido, sempre na sombra, ele vai continuar com as mesmas propriedades, isso acontece na construção civil, é, eu tenho usado aqui, bastante, faz tempo, já, o tijolo picado, e tem dado certo nas minhas plantas, é, então, eu acho que o importante é isso, o importante é você fazer o que tá dando certo, é, às vezes você tenta seguir uma regra, é, que tu vê num livro, que tu vê num, 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 num vídeo na internet, que o fulano usou e deu certo, mas às vezes ele não explicou, é, o, a pessoa que tá vendo o vídeo, não viu qual é o local, aonde foi feito esse vídeo, né, porque isso vai influenciar no resultado, é, é, por exemplo, o Pinheiro Negro, é a paixão de todo o bonsaís do Pinheiro Negro, só que eu não faço questão de ter na minha região aqui, porque não se adapta, então, se eu me comprar uma planta e deixá-la aqui morrer, é melhor eu não comprar, não ter, eu cultivo outras plantas que se adaptam bem à minha região, porque eu vou ter mais êxito, eu vou ter mais, é, vou me sentir mais realizado com uma planta sadia, do que com uma planta morta, então, pessoal, o bonsai é isso aí, o bonsai é que tem que, é, principalmente pra iniciante, pessoal, tu vai iniciar o cultivo do bonsai, procura as plantas que se adaptam à sua região, não adianta você querer fazer bonsai com a planta que não se adapta, a planta vai sofrer, a planta pode acabar morrendo, e você acabar se decepcionando com a arte do bonsai, então, é, eu aconselho sempre procurar, é, o mais fácil, entre aspas, né, porque no bonsai, todas as plantas, elas têm seus segredos, todas as plantas têm suas qualidades e defeitos, é, às vezes a planta que se dá bem, lá no Rio de Janeiro, ela não vai se dá bem aqui em Santa Catarina, ou vice-versa, é, uma planta, uma caliandra, por exemplo, lá do Nordeste, é, difícil fazer ela adaptar aqui em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, e, uma caliandra daqui, se você mandar pra lá, também é difícil ela se adaptar lá, então, você pode morar aqui no Rio Grande, e ter caliandra que o pessoal lá no Nordeste não vai ter, e eles vão ter caliandra lá que você não vai ter aqui, mas não é por isso que você vai deixar de ser um bonsaísta, porque você não tem uma espécie que tem lá do outro lado do mundo, então, eu acho, assim, que, eu acho, assim, que a gente tem que fazer isso, usar o que está ao nosso alcance pra, pra ter isso, pra ter, pra realizar essa atividade, que é tão, tão interessante. Eu não, não, não me considero um bonsaísta, porque, porque, pra ser um bonsaísta, tem que estudar bastante, tem que se dedicar bastante, eu cultivo plantas em vaso, que, automaticamente, tem o nome dado como bonsai. isso, é um pouco, nesses vídeos que eu faço, isso é um pouco, eu tento mostrar, um pouco dessa técnica milenar, que eu venho cultivando há alguns anos, sendo que, a gente nunca vai aprender tudo, a gente vê o pessoal fazendo aí, inovando, deixando um pouco de lado as regras antigas do bonsai, e, partindo pra um novo tipo de bonsai, que eles chamam de bonsai contemporâneo. Então, o bonsai é isso aí, é inovação. Alguns fogem a regra, eu sou um que, que eu pujo bastante as regras, porque, eu gosto de, as vezes, fazer algo novo, fazer algo novo. Nossa, a planta tem um nebari legal. A planta tá, tá bonita, tá bem saudável. É, vou ter que movimentar alguns galhos, né, pra ela, se adaptar. Essa é uma planta que foi feita, a primeira aramação só. O bonsai, ele vai ficar legal, depois da terceira, da quarta aramação. Daí vai, ele vai ter alguns galhos que ficam na planta, só pra preencher espaço. Esses galhos, na segunda, terceira e quarta aramação, eles acabam saindo e ficando galhos novos. Galhos que realmente, é, vai fazer parte da planta. E, tem muitos galhos que vão ser descartados. Vão ser descartados, outros vão nascendo, e assim por diante. Então, é, provavelmente mais tarde eu vou eliminar esse patamar aqui, e deixar a copa tudo pendendo pra cá. Ela saindo só aqui, ó. Esse galho aqui, provavelmente mais tarde ele sai. Esse aqui, ele vem um pouco pra cá, quando ele crescer um pouco mais, só preencher o vazio que vai ficar ali. Então, vai ficar caído pra cá, ó. Tudo pra cá, sim. Então, ele... A planta tem um movimento de tronco bonito. Provavelmente eu vou fazer alguns rins pelo meio do tronco, pra ficar mais interessante. Agora eu vou colocar musgo. Vou colocar um músico aqui pra ajudar a aguentar a umidade. O músico ajuda a aguentar a umidade e ajuda a manter a temperatura... É... A temperatura... Do substrato. E aqui nessa época, que seja inverno, o vento tá muito. E o vento seca muito rápido o substrato. Então, o musgo, ele ajuda a manter essa umidade do solo. Vai fazer com que o solo não perca a umidade tão rápida. Mesmo que ele morra, que em alguns casos ele acaba morrendo, ele fica com um tapete em cima do substrato, fazendo com que isole o vento pra entrar no substrato. Então... É... E é um gosto também. Eu gosto do... Do músico aqui embaixo, porque ele... É... Parece se grama. Dá uma intenção de gramado. Ele dá mais um verde. Eu, na minha opinião, assim, dá mais um... Um realço, uma... Uma imagem de... Vida. Quanto mais verde, mais vida. Na natureza, o verde, ele simboliza a vida. Ele... Ele mostra que a planta, ela tá viva, ela tá saudável. Então... O músico vai fazer com que isso aconteça. É... Outra dica, pessoal. Quando você transplanta um chimpaco em lugar frio, é... Pode colocar um papel alumínio, enrolar um papel alumínio, cobrindo todo o substrato. Se tu coloca um papel alumínio aqui em cima, ele vai ajudar a manter a temperatura. Porque os juniper, eles vão... É... Manter a temperatura... Eles vão... A raiz dele vai se propagar mais ligeiro, é... Numa temperatura acima de 25 graus. Então... É... Fazendo... O... Transplante... É... Na época que... A temperatura... É... Excede um pouco os 25 graus. Ou fique nessa faixa de 25 graus. Você vai ter mais êxito na... No enraizamento da planta. É por isso que, geralmente, a maioria das plantas são feitas transplante... É... Na primavera. Porque é uma época onde começa a esquentar. Então, pessoal, agora eu vou mexer um pouquinho na câmera pra levar ele ali no chão. Pra gente... Molhar ele. Olha os mamis aí, ó. Tomando um sol. Aí... O viveirinho da bonsai zen. Vamos colocar ele aqui. Água à vontade agora. Eu também, pessoal... É... Quando eu transplanto juníperos... Eu imediatamente eu coloco ele no sol, tá? Não deixo em quarentena como algumas outras plantas. É... Boto ele no sol. O juníper, ele precisa de sol. Então... Ele vai pra uma partilheira... Onde pega sol... Pra ele se recuperar. Só que se a planta, ela estiver no sol... Ela precisa de água. Ela precisa de água. Só não pode deixar faltar água. Então... É... Tá aí o resultado, ó. Do transplante. Do dele. Tem... O fundo não tá legal ali. Porque não dá pra ver ele direito. Então, mas é isso aí. Então, eu acho que... É... Deu pra... Tomara que dê pra quem assistia entender um pouco do que eu quis explicar. Apesar que... Eu não... Não sou muito bom... Com as palavras. Então, às vezes acabo falando... É... Coisas que não... Não são realmente as palavras certas. Então, dá um tom de... Falta de experiência. Alguma coisa assim. É... Mas... Meus vídeos também não tem corte, pessoal. Porque... É... A pessoa, quando ela faz o vídeo e corta o vídeo, emenda, tira as partes erradas... Ela tá se mostrando que ela... É perfeita. E nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de falhas. Cheios de erros. E... Não adianta tentar esconder isso. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então... É... Eu acho que cada um tem que fazer... Fazer e mostrar aquilo que você realmente é. Então... É isso aí. Eu... Agradeço aí quem assistiu o vídeo. Comentar. Compartilhar meu vídeo. É... Compartilhar o trabalho da Bonsai Zen. É... É... Eu agradeço. Agradeço a todos que têm assistido meus vídeos. Esse vai dar um vídeo um pouco cumprido. Mas... É... Feito de coração, tá, pessoal? Talvez não tenha a qualidade que vocês esperam num vídeo. Nem o conteúdo. Mas... Eu fiz o meu melhor. Eu faço o meu melhor. Dentro das minhas condições que eu tenho para fazer o melhor. Até eu ter condição melhor para fazer ainda melhor. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um bom final de semana. Uma boa semana. Hoje é domingo, né? Então... Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Então... Uma ajudação embora...